Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O texto de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Hoje é um dia muito especial, é o primeiro dia de 2020. Eu quero desejar a você um feliz e abençoado ano novo, como também quero deixar um recado bem especial para você hoje. Quero lhe contar uma história. Havia um fazendeiro muito rico que possuía muitos bens e vários empregados a seu serviço. Ele tinha um único filho, um único herdeiro, porém esse filho não gostava do trabalho nem de compromissos. O que ele mais gostava era fazer festas e estar com seus amigos e de ser bajulado por eles. Seu pai sempre o divertia, dizendo que seus amigos só estavam ao seu lado enquanto ele tivesse o que lhes oferecer. E depois o abandonariam. Porém, os insistentes conselhos do pai lhe chegavam aos ouvidos e logo se ausentavam, sem dar um mínimo de atenção. Um dia, o velho pai já avançado na idade disse aos seus empregados para construírem um pequeno celeiro e dentro do celeiro ele mesmo fez uma forca e junto a ela uma placa com os dizeres para você nunca mais desprezar as palavras de seu pai. Mais tarde, chamou o filho e o levou até o celeiro e disse meu filho, eu já estou velho e quando eu morrer você tomará conta de tudo o que é meu e eu sei qual será o seu futuro. Você vai deixar a fazenda nas mãos dos empregados, irá gastar todo o seu dinheiro com os amigos, irá vender os animais e os bens para se sustentar e quando não tiver mais dinheiro, seus amigos vão se afastar de você. E quando você não tiver mais nada, vai se arrepender amargamente de não ter me dado ouvidos. E por isso eu construí essa forca. Sim, ela é para você e quero que você me prometa que se acontecer o que eu disse, você se enforcará nela. O jovem Rio achou um absurdo, mas para não contrariar seu pai, prometeu e pensou que jamais isso pudesse acontecer. O tempo passou, o pai morreu e seu filho tomou conta de tudo, mas assim como seu pai havia previsto, o jovem gastou tudo, vendeu os bens, perdeu os amigos e a própria dignidade. Um dia, desesperado e aflito, ele começou a refletir sobre sua vida e viu que havia sido um tolo, porém lembrou-se do seu pai e começou a chorar e dizer, Ah, meu pai, se eu tivesse ouvido os teus conselhos, mas agora é tarde demais. A história diz que, pesaroso, o jovem levantou os olhos e longe avistou o pequeno celeiro. Era a única coisa que lhe restava. E a passos lentos se dirigiu até lá e viu a forca e a placa empoeirada e disse, Eu nunca segui as palavras do meu pai, nem pude alegrá-lo enquanto estava vivo, mas pelo menos vou fazer a vontade dele, vou cumprir a minha promessa, já que não me resta mais nada. Então ele subiu nos degraus e colocou a corda no pescoço e disse, Ah, se eu tivesse uma nova chance. Então pulou. Sentiu por instante a corda apertar a sua garganta, mas o braço da forca era oco e quebrou-se facilmente. O rapaz caiu no chão e sobre ele caíram joias, esmeraldas, pérolas, diamantes, rubis e muito ouro. A forca estava cheia de pedras preciosas e um bilhete que dizia, Essa é a sua nova chance. Eu te amo muito. Assinado, seu pai. Que amor esse pai tinha pelo seu filho. Essa história ilustra as chances que Deus nos oferece cada dia de reconstruirmos nossa vida, reconstruirmos nossos projetos e nossos sonhos. Hoje, nesse primeiro dia do ano, Deus diz para você, esse novo ano é a sua nova chance. Aproveite, esqueça o que ficou para trás e siga em frente. Eu tenho um caminho de bênçãos para você. Se você quer que esse ano seja um ano de bênçãos, um ano de grandes vitórias na sua vida, então coloque diante do Senhor a sua vida hoje e peça que Ele dirija a partir de hoje todos os seus planos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é o Deus das muitas chances em nossa vida. um ano ficou para trás e com Ele as nossas experiências felizes, tristes, as nossas vitórias, as nossas derrotas. Com Ele ficaram para trás as nossas alegrias, as nossas decepções. Mas o Senhor coloca diante de nós uma nova chance, um novo ano, um novo ano que se descortina com perspectivas positivas, com a certeza de que se estivermos contigo, o Senhor fará nova todas as coisas. Obrigado por essa nova chance em nossa vida. Obrigado porque podemos começar este ano ao Teu lado e que a gente continue durante todo este ano tendo a certeza da Tua presença e da Tua manifestação sobre a nossa vida. Toma, Pai, a nossa vida, portanto, em Tuas mãos que saiamos deste dia com a certeza de que o Senhor nos conduzirá com segurança durante todos os anos, todos os dias deste novo ano. É o que te pedimos, é o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você que a gente continue juntos durante todo este ano e que minutos de esperança seja para você uma bênção na sua vida. Então, compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe abaixo aí quais são as suas grandes ansiedades para este ano, seus grandes sonhos e planos e vamos começar o ano intercedendo uns pelos outros. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Continua. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto